Como trocar a cabeça de impressão da impressora Epson T1110? Primeiro você liga a impressora, levanta a tampa de acesso, vai esperá-la se mexer o carrinho de impressão e você vai retirar o cabo de energia dela. Se mexeu para o lado esquerdo, retira aí da tomada. Se a tua impressora tiver com essa tampa de acesso de cartucho, você vai retirá-la. Com o acílio de uma chave de fena, você vem aqui, abre aqui, deixa aberto, vem com a chave de fena e gira aqui. Retirou a tampa. Feito isso, você vai ter acesso a puxar ele para o lado esquerdo com uma chave de fena, vem aqui e gira essa chapa aqui. Retirada essa tampinha aqui, você vai desconectar os dois últimos cabofletes que estão lá embaixo. que é esse aqui, e esse outro lá de baixo. Beleza. O que acontece? Você vai ter que tirar essa chapinha aqui. Para isso, você vai retirar esse caboflete aqui. Vai ter acesso a ele. Vou mostrar para vocês, ó, aqui ele tem uma presilha, bem aqui no meio, só que o acesso dela é por baixo aqui, ó. Se vocês verificarem, você consegue empurrar, ó. Viu que ele levantou aqui, ó. E aqui também tem uma presilha. Saiu a plaquinha. A presilha que eu falei é essas aqui, ó. Tem duas presilhas. Feito isso, vai pegar uma chave Phillips e vai retirar os parafusos da cabeça. Guarda bem esses parafusos, que você vai utilizar depois. Você já soltou o cabo flat ali, a acção da cabeça. Você vai puxar ela. Cuidado para não desconectar nenhum outro cabo flat. Vamos perceber que ela saiu a cabeça com os cabos flat. Você vai retirar o cabo flat aqui, ó. Saiu desse jeito. Do jeito que saiu, você vai pegar a cabeça nova. Guarda a outra, né, ou joga fora. E vai plugar, ó. Do jeito que saiu, pluga esse de baixo. E vai todo em cima. Recomendamos fazer esse processo com luvas, né. Para não encostar nesses contatos elétricos. E aqui tem uma cola, ó. Essa colazinha tem que ficar assim, ó. Então, você tem que, ó. Tem que ficar igualzinho nesse vídeo aqui, ó. Do jeito que está mostrando. Após, você dá uma entortadinha aqui, ó. Dá uma entortada aqui. Para ela ficar retinha. E você vai encaixar lá dentro. Fazer passar naquele buraco lá, ó. Passou, ele vai sair lá embaixo, ó. Que nem estava antes, já. Deixa aqui, ó. Você vai ter que ter um acesso ali embaixo, ó. Está vendo, ó. Cabo flat. Você vai ter que conectar ele. Conectou o primeiro de baixo. O segundo cabo. Beleza. Agora você vai colocar os parafusos, né. Confere se a cabeça está bem colocadinha ali embaixo. Colocou os três parafusos. Volta essa plaquinha aqui, ó. Vai ajustando aqui os cabos flat. Fez o clique. Encaixou certinho. Vai voltar os cabos flat aqui, ó. Vamos verificar, ó. Saiu nessa posição. Você vai encaixar aqui, ó. Do jeito que estão aqui, ó. Ficou certinho. Confere se está tudo conectado corretamente. Que se tiver alguma coisa errada, tem o perigo de queimar a cabeça e queimar a placa lógica. Então, é um processo que tem que tomar muito cuidado. Você vai voltar essa plaquinha novamente aqui, ó. Tem o próprio encaixezinho dela. E encaixou, ó. Está bem encaixadinho. Aqui não tem erro. Pode ligar a impressora agora. Se acontecer algum apito, algum problema, ela vai indicar alguma coisa assim, fica a luz piscando. É alguma conexão que você fez errada ali. Então, revisa toda a conexão da cabeça, dessa plaquinha que controla os cartuchos. E está tudo pronto. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. www.sulink.com.br www.sulink.br 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 www.sulink.br